Cássia L Que chave ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três, quatro Vão com vasos pelos cantos Vou ser uma menina amada E sabe o príncipe virou chato E vive tanto no meu saco E sabe a vida não sonhar Eu só penso adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Vou beber é não viver a realidade E eu ainda tenho a noite inteira Pra estar aqui no programa do pé Eu ando na rua Na rua Eu troco cheque Mudo uma planta De lugar 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 De lugar